André, boa noite a todos, boa noite, mestre, sempre super educado, André, boa noite. Com todas essas informações da empresa InfraCommerce, podemos dizer que está no rumo certo? Com esse acordo podemos voltar a comprar ou ainda é cedo? Obrigado, sempre um prazer. Então, a gente teve, para quem não sabe, introduzindo aqui um pouco a informação de um acordo vinculante com 85% da dívida, com os credores responsáveis por 85% da dívida, divulgado agora, basicamente nos moldes muito próximos do que foi dito lá na época da análise passada, que está comentado na análise que está no canal, do segundo trimestre de 2024, então muito próximo dos moldes esperados já, mas com uma avaliação um pouco acima do Nuktanja New Retail, que é uma subviária da InfraCommerce que é dada ali como pagamento de parte do endividamento, e com alguns detalhes a mais ali, incluindo alteração no controle, não, na gestão da operação. Então, basicamente, antes de responder ali efetivamente a pergunta dele, só para deixar organizadinho, porque eles aqui devem ir para as seleções amanhã, a gente basicamente tem ali 641 milhões de reais da dívida, que é 85% do endividamento, concordando com esse acordo, ainda não fechado, fechado tem ali uma sequência de coisas para acontecer, mas concordando com a base de um acordo onde 420 milhões desse endividamento vem com a transferência da New Retail para os credores, e os outros 221 milhões são substituídos ali com debêntures, com prazo de pagamento e tal, tudo explicadinho lá no Fato Relevante divulgado, mas debêntures conversíveis em ação. Então, a ideia é que os credores ali, tenhamos aí 60 dias para ver se os outros credores do restante da dívida vão querer aderir nessas condições ou não, mas até o momento 85% da dívida passa de 641 milhões para 221 milhões, e esses 221 milhões conversíveis em ação, com base no preço médio dos últimos 30 dias, quando o pedido de conversão, se for feito, for feito, para justamente desconto da dívida, e isso daí num período de até 5 anos. Então, basicamente isso que aconteceu, no que tange a administração da empresa, a gente teve a saída de dois conselheiros, um deles o presidente do conselho, esse presidente do conselho é substituído pelo atual CEO da operação, e o segundo conselheiro ali é substituído por um outro conselheiro independente. Como CEO assume o profissional que era responsável pela América Latina aqui no Brasil. E aí você me pergunta ali, saindo no rumo certo, com certeza vejo como positivo, certo era algo que a gente tinha comentado já na análise passada, que era algo que a gente estava esperando, a reorganização das dívidas garante ali a remodelagem da estrutura de capital, possibilitando que a operação tenha sustentabilidade, a capacidade de sobrevivência e melhoria contínua com o passar do tempo, e essa é a ideia quando eu faço investimento, então aquilo ali é positivo. A mudança na administração não me incomoda, eu acho que num período de reestruturação é mais do que natural que eu tenha mudanças na gestão da operação, na forma como está organizada, especialmente ali o C-Level, o CEO, o CFO e por aí vai, o CFO, diga as passagens, também pediu, renunciou e deve sair em novembro, já com alguém em vista que não foi divulgado para substituir ele. Então isso daí eu não vejo como problemático. A pergunta se a gente pode agora, se eu tenho interesse no caso, de voltar a comprar o ativo, eu ainda vejo como um movimento positivo, mas ainda incipiente, ainda falta bastante dado, como a gente viu no caso, por exemplo, de Grupo Caso Bahia. quando da divulgação do acordo, ainda tínhamos uma quantidade considerável de etapas ali para ocorrer que podiam envolver problemas, questões, então assim, acho eu que é mais interessante aguardar o andamento disso, a gente deve ter o resultado do terceiro trimestre sendo divulgado sem muito tempo de distância, certo? A gente fechou aí setembro, então agora tem 45 dias para as operações divulgarem o resultado. Então a Denfra Commerce deve vir com muito provavelmente, muito provavelmente não, com certeza ali com o novo CEO assumindo, ele conseguindo falar nesse primeiro momento, nesse primeiro momento para ele, na divulgação de resultado como CEO, aquilo ali vai dar uma ideia de como é que está o direcionamento da cabeça do novo CEO, aquilo ali vai dar uma ideia de como é que foi esse processo, quais são as próximas etapas, o que a gente ainda tem para fazer para que aquilo ali seja consolidado e deixe de ser só um acordo vinculante e mais do que isso, quais são os planos e como é que eles estão vendo a dinâmica de despesas, custos, receitas, clientes e por aí vai. Essa parte eu acho que é bem relevante, eu não acho que isso aí está sendo não levado em consideração, mas eu gostaria de ver qual é a dinâmica que eles têm, que eles imaginam quando eles pensam médio e longo prazo, além de ter a estruturação, a reestruturação da parte ali de endividamento, estrutura de capital, eu gostaria de ver como é que aquilo ali casa com a operação que eles imaginam na parte comercial, de faturamento, de expansão, de foco em quais áreas e por aí vai. Eu acho que ainda é muito cedo para querer sair aumentando posição, mas com certeza esse é um passo bem positivo na direção de recobrar a operação para um direcionamento que eu consiga ver um longo prazo sustentável que eu consiga ver perenidade para a operação. Então, nesse momento, mantém-se o que foi dito no segundo trimestre para mim, pelo menos. Não tem aumento de posição, tem manutenção da posição, mas vejo a notícia como muito positiva. Agora é acompanhar para justamente entender melhor ainda para onde estamos indo e qual é a velocidade que isso vai atingir e em qual momento a gente se vê mais ou menos alinhado para o médio e longo prazo. Até porque não tem como prever como é que o mercado vai reagir, certo? Eu vejo o movimento como positivo, mas pode ser que o mercado veja como negativo ou que falem do apocalipse, do fim do mundo, que a empresa vai falir. Você vê a Grupo Caso Bahia toda resolvida e ainda tem ali um receio violento do mercado. Então, não tem pressa para aumento de posição. Então, não tem pressa para aumento de posição.